O Evangelho é o Evangelho, que é o Evangelho. Estamos aqui mais uma vez, em mais um dia de meditação do Evangelho, e contamos com o seu coração, nesse momento de comunhão, de oração, de refletirmos aquilo que o Senhor nos pede hoje. Hoje, dia 17 de agosto, vamos meditar o Evangelho no livro de São Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 22. Você pode ir realmente acalmando o seu coração, pedindo a Deus um silêncio interior, para entender e acolher aquilo que é a palavra desse dia, aquilo que ela anuncia de salvação, de graça, de vida consumida por Deus, por amor a Ele. Então vamos juntos nos colocar nessa disposição, rezando. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Mãezinha, fica conosco e nos conduz a essa meditação de hoje, a partir dos sentimentos do ressuscitado, pedindo que o nosso coração seja trocado com o dele, para consolarmos em tudo a presença de Jesus abandonado nos que mais sofrem, e nos convertermos a partir da força salvífica dessa palavra, desse Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está no livro de São Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 22. Alguém se aproximou de Jesus e disse, Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu, Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe, já observo tudo isso, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no seu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu esta palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Essa palavra, ela tem uma força que nos faz ficar em um silêncio bem profundo. Não sei o que gera em você quando você escuta Jesus falar com esse jovem, Mas a partir também de uma vida que testemunha, um processo vocacional onde Jesus encontrou-se comigo E eu devolvia a Jesus muitas vezes minhas tristezas, meus medos, minhas incertezas, meus apegos. Eu sinto o coração desse jovem aqui nesse evangelho. Eu sinto o coração desse jovem que queria ser feliz, era inquieto. Colocava para Jesus, para o mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus, conhecendo aquele coração, disse a ele, Observa os mandamentos. E foi de um a um nos mandamentos com esse jovem. E quando o jovem colocou para Jesus a verdade do seu coração, Ele colocou que já fazia tudo isso. E aí Jesus, sondando no mais íntimo daquele jovem, Conseguiu revelar para o jovem o que é que ele na verdade queria. O que era que ele na verdade tinha sede. Como era a felicidade que esse jovem desejava ardentemente, Mas não sabia expressar. Mas não sabia pedir. Mas não sabia porque ainda não tinha encontrado. E Jesus, como alguém que se encontra com esse jovem, Coloca a mensagem no coração dele. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, Dá aos pobres, depois vem e segue-me. Quando nós escutamos a força desse evangelho, Nós temos um chamado muito claro. Deixar Jesus se aproximar e nos falar a verdade da nossa vocação. Nós temos muitos desejos, nós temos muitos sentimentos, Nós fazemos muitos planos. Mas a vocação, o chamado que Deus fez quando gerou a nossa vida, Quando gestou nossa vida no ventre da nossa mãe, É o tesouro mais precioso. E por isso que ele diz que nós vamos ganhar um tesouro no céu. E testemunhar esse tesouro aqui na terra. Vocação acertada é vida feliz. Quando nós entendemos que a nossa vida só tem sentido, Nessa disposição, nesse desprendimento, Para deixar os valores do evangelho formar quem somos, Formar o que pensamos, Formar o que sentimos, Formar como devemos agir, Nós ganhamos outra vida. Nós ganhamos a vida que Deus nos criou para si. Então hoje, nesse dia 17 de agosto, O Senhor fala com você. E inquieta o seu e o meu coração a uma pergunta. Como tem sido a nossa resposta diante da vocação que Ele nos chamou? Como nós temos respondido, não só há uns anos, há uns meses, Há uma missa de consagração, quando nós já dizemos um sim, Há um momento que nós entramos numa casa já acolhida, E deixamos tudo para trás, porque fomos acolhidos e queremos uma vida nova. Como está a nossa resposta hoje, nesse dia? Na disposição sincera que nós nos encontramos agora. Talvez você tenha acordado com o humor mais abatido, Ou até mais intempestivo, Mas o que o Senhor pede hoje, diante de toda a sua verdade, É deixar que Ele fale aquilo que é a verdade que Ele tem para o seu coração. Assim, com certeza, nós podemos provar muitas graças que estão escondidas no Evangelho. É inesgotável o sentido dessa palavra. E nós não podemos nos prender e parar nesses dez minutos aqui de meditação. Nós vamos começar essa meditação e deixar todo o nosso dia ir respondendo. Como está a minha disposição sincera de dizer sim à vocação que Deus me deu. Dizer sim a essa vocação querendo multiplicar o anúncio dessa graça. Que Ele me deu de graça. E por isso eu também devolvo na mesma medida. De graça. Como está a disposição de crescermos em generosidade, Diante da maior generosidade, Que é o encontro que nós tivemos com Jesus em nossas vidas. Como está verdadeiramente o nosso interesse, O nosso tempo, A nossa vida consumida, gasta, Para entendermos qual é a vocação que Deus nos deu. Deus nos pede isso hoje. E nós, juntamente com Ele, Com a sua presença ressuscitada, Com o nosso coração com sede de se converter, A amar, consolar a presença de Jesus nos que mais sofrem, E assim poder testemunhar uma cura e conversão com todos ao nosso redor. Testemunhando a vocação que Ele deu individualmente. E assim conseguir encontrar esse tesouro, Anunciando já nesta terra, Aquilo que é eterno. Fiquemos nesta certeza, Nesta disposição sincera, De colocarmos a nossa vida à disposição de Deus, Para Ele nos revelar verdadeiramente o que Ele nos criou para ser. Que Nossa Senhora nos guie nessa meta, Nesta disposição, Como filhos amáveis, amados, Para sermos juntos, O que o Senhor quer de cada um de nós. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.